Vamos brigar, vamos brigar, vem, saia da mão, ai, tomei o soco, não se bate na mulher, toma outro, ó, ai, rapariga, pô, respeita, agora vai, morreu, ai, na minha cara não, ó a cabeçada comendo, toma, 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 não se bate na mulher, porra, ai, ai, que eu não sei quem tá me batendo, pera, achei, ó, dois contra um, peraí que eu vou sair na mão com você, não, 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 me solta, vai estrangular não, por trás, respeita, caralho, toma, toma, quebrou o pescoço,